E por mais improvável que parecia essa possibilidade, sim, o UFC 245, o último pay-per-view de 2019, marcado para o dia 14 de dezembro, vai ter três disputas por cinturões, né? Já estava confirmado Amanda Nunes vs Germain Derrandomi pelo cinturão até 61kg, né? Feminino. Max Holloway vs Alexander Volkanovski valendo o cinturão até 66kg masculino. E agora, finalmente, depois de tantas idas e vindas, parece que vai fechar Kamaru Usman vs Kobe Covington valendo o cinturão dos meio-médio, na categoria até 77kg masculina. O repórter Ariel Hawane, da ESPN, disse que faltam apenas alguns detalhes para anunciarem. E se tudo sair como planejado para esse evento em Las Vegas, será, se eu não me engano, apenas a terceira vez na história de todo o Ultimate que um evento terá três disputas por cinturões. A primeira foi o UFC 33 em 2001, que teria Tito Ortiz vs Vitor Belfort, mas o brasileiro se machucou, então foi Tito Ortiz vs Vladimir Machuchenko. Teve ainda Dave Mene vs Gil Castilho e Dennis Hallman contra James Pulver pelo cinturão dos leves. E depois, só em 2017, no UFC 217, com o Bisping vs GSP, Gilashaw vs Garbrandt e Rosina Mahunas vs Juana Yoncheich, que tiveram tantas disputas por cinturões assim. Fiquei matutando aqui, vocês não estariam concentrando demais, botando todos os ovos na mesma cesta e acabar faltando atrações para o começo de 2020. Mas não, para o primeiro trimestre de 2020, a gente deve ter a trilogia Cormier vs Miotic, a próxima luta do Habib, que torço eu para que seja com o Tony Ferguson, tem Henry Cerrudo voltando à atividade, a próxima luta do John Jones, o retorno de Conome Grego, provavelmente Borrachinha pegando o Whittaker ou a Adesanya, e ainda as meninas, né? Valentina Cevchenko e o Elie Zeng. Não sei se vai ser o evento mais comercializado do ano, né? Afinal, teremos agora Nate Diaz vs Jorge Magidão. Teve a luta do Habib, mas certamente será um dos cards mais recheados do ponto de vista da qualidade técnica. E por mais que os dois campeões e a campeã em questão serão indiscutivelmente favoritos, eu não acho que tem nenhuma barbada aqui. E digo mais, se a gente amanhecer no dia 15 de dezembro com três novos campeões, não será um grande choque, pelo menos não para mim. Isso porque, um, se tem alguma mulher contratada pelo UFC atualmente com capacidade técnica para bater de frente até vencer, Amanda Nunes, na minha opinião, é só a Germaine de Randomi. Elas já se enfrentaram uma vez, Amanda Nunes nocauteou no primeiro round, mas como foi? Começaram em pé, começou a ficar esquisito. A Germaine de Randomi é grande, é forte, é multicampeã mundial de kickboxing e Muay Thai. Amanda precisou se refugiar na luta agarrada, botou para baixo e terminou no ground and pound. Agora, já se passaram mais de seis anos, será que a defesa de quedas e a luta agarrada da holandesa não evoluiu de lá para cá? Se não evoluiu, é o mesmo caminho, Amanda repete a dose e um abraço. Agora, se ela conseguir manter a luta em pé, aí, meu amigo, é coisa de louco, né? É 50-50, muito parelho. Por mais que a Amanda seja muito poderosa e derrubou mulheres que, no papel também, eram strikers mais condecoradas, como a Chris Borg e a Holly Homme, a Germaine de Randomi nunca foi nocauteada em pé em 46 lutas de kickboxing. Ela é 46-0 com 30 vitórias por nocaute e nem no MMA. Agora, se a mulher de ferro virar estatística como todas as outras, aí também não sei o que fazer. Tem a Kathleen Vieira, que está voltando de uma lesão muito complicada, invicta da Nova União. Não sei se ela conseguiria vencer a Amanda. E a outra solução é fazer todo ano uma luta da Amanda contra a Valentina, né? Porque talvez seja a única luta muito equilibrada que tem no momento. Em Kamaru Usman vs. Kobe Covington, o pesadelo nigeriano é fisicamente mais imponente, né? Maior e mais forte. Mas são dois lutadores muito iguais, né? Dois respers com bom pedigree. Na trocação, nenhum dos dois é um nocauteador ou um striker visceral. Kobe Covington solta mais volume. O Kamaru Usman pega mais pesado, no chão eles são mais ou menos equivalente. Os dois têm gás pra muito tempo de luta. Acho que é uma luta bem equilibrada, né? Talvez 55 a 45, 60 a 40 pro atual campeão. Eu, aliás, já fiz uma resenha mais completa sobre essa luta, dizendo que o caos pode muito bem virar campeão do mundo. É só clicar aqui em cima. E pra finalizar, o abençoado havaiano Max Holler já vai pra sua quarta defesa de cinturão com apenas 27 anos. Mas não se enganem, o grande Alexander Volkanovski não é brincadeira. Por mais que existe uma diferença considerável de tamanho, né? O Volkanovski é baixinho, 1,66m de altura, o Max Holler tem 1,80m. Ninguém chega a 20 vitórias no MMA com apenas uma derrota, sendo mais ou menos. Aliás, o Volkanovski, pra chegar aonde chegou, bateu o ex-rei e o ex-príncipe dessa categoria, José Aldo Júnior no Rio de Janeiro e Chad Mendes. Como é muito curtinho, ele não tem alternativa a não ser ser corajoso, avançar, encurtar a distância, matar a envergadura dos adversários. E ele faz isso com muita facilidade, como o Kelvin Gastel, o Daniel Cormier, entre outros caras fisicamente parecidos. O que surpreende no Volkanovski é a força. Ele é muito forte. Ele já começou no MMA como peso médio, né? O bicho é largo, parece um tronco de madeira. E o misto de intensidade com resistência física. O cara não para um minuto e aguenta longas jornadas. É um lutador muito agressivo que aposta no volume de jogo. Perfil mais ou menos parecido com o do Frank Edgar, o último adversário do Max Holler, que também não tinha outra opção a não ser marchar pra frente. O Volkanovski não é tão técnico como o Frank Edgar. Ele não tem o wrestling como base, não tem tantos anos de boxe como a resposta, mas ele é fisicamente bem mais imponente, né? Aquele jogo de grudar o adversário na grade, bater na curta distância, ele faz muito bem. E a gente viu como ele conseguiu neutralizar o José Aldo assim. Então sim, o Volkanovski pode trazer muitos problemas, mas também não acho que é algo de outro mundo que o Holloway nunca tenha visto. Na minha opinião, ele já enfrentou adversários melhores. Essa luta, aliás, é muito importante pro Holloway quando a gente fala de legado, né? O maior campeão da história dessa categoria é o José Aldo. e nada vai mudar até que o Holloway pelo menos empate o número de defesas de cinturão, né? Que o Aldo chegou a 7, o Holloway, se vencer o Volkanovski, vai a 4, mas ele também tem 27 anos, o Aldo tem 33. Ele tem tempo de sobra pra chegar e bater o número do brasileiro. Mas se a gente pergunta qual dos dois é o melhor lutador, essa vitória para o Holloway deixa a conversa meio azeitada pra ele. Porque essa seria a 18ª vitória do Havaiano no UFC, enquanto o Aldo só tem 10, né? Se você contar o tempo do WSC, que era o maior evento do mundo pra pesos penas, antes do UFC comprá-lo, aí empata, 18 a 18. O Holloway também já venceu a maioria dos grandes rivais que o Aldo teve ao longo de todos esses anos, como o próprio Frank Edgar, Ricardo Lamas, Jeremy Stephens, e até o Cub Swanson. E dos tops em atividade, que o Aldo venceu e o Holloway ainda não venceu, você vai ter o Renato Moicano e o Zumbi coreano. Mas, por outro lado, o Holloway já venceu o Anthony Petsch, ex-campeão dos leves, um cara que o Aldo nunca enfrentou. Já venceu o Charles Dubronx, que virou top 15 da categoria de cima. E já venceu também o Brian Ortega, que já venceu o Renato Moicano, que o Aldo venceu, e vai lutar com o Zumbi coreano. Se o Brian Ortega vence o Zumbi coreano também, é mais um pontinho pro time do Holloway. Se o abençoado conquistar o triunfo no dia 14 de dezembro, portanto, ele terá vencido também o último cara que venceu o José Aldo e o principal, os dois confrontos direto. O Max Holloway nocauteou o José Aldo duas vezes, sendo a primeira delas em pleno Rio de Janeiro. Mas, enfim, voltando pro card, sem dúvida vai ser um dos melhores do ano, dependendo de como você analisa, né? Claro que é uma coisa subjetiva, pode inclusive ser o melhor do ano. Mas a pergunta que eu deixo é, vocês preferem o UFC 245 com essas três disputas por cinturões ou o UFC 244, né? Que vai ser um mês antes, em novembro, no Madison Square Garden, em Nova York, com Majidal versus Nate Diaz, Vincent Luke versus Steven Wonderboy Thompson, Darren Till versus Kelvin Gastelon e Corey Anderson contra Johnny Walker. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.